O ministro Edson Fachin, vice-presidente do Supremo, se reuniu com autoridades do Rio de Janeiro. O encontro foi para conferir o cumprimento das determinações do STF para a redução da letalidade policial no Estado. A repórter Evne Araújo tem as informações. O ministro Edson Fachin se reuniu com a Cúpula da Segurança Pública do Rio de Janeiro e conheceu o Centro Integrado de Comando e Controle, que monitora em tempo real imagens de câmeras de policiais e viaturas em diversos pontos do Estado. Segundo o secretário da pasta, Vitor Santos, estão sendo gastos mensalmente 3 milhões de reais apenas com as câmeras corporais usadas pelos agentes públicos de segurança. O ministro Edson Fachin visitou ainda o Tribunal de Justiça e o Ministério Público do Rio. Após os encontros, o vice-presidente do Supremo afirmou que a ação que tramita no STF com esse tema deve estar pronta para julgamento definitivo no início do segundo semestre. Em decisões liminárias, a Corte determinou o uso de câmeras corporais por agentes de segurança e a instalação de monitoramento das viaturas, além do aviso antecipado às autoridades de educação e saúde sobre operações policiais.